Não adianta eu fazer uma análise ergonômica, eu identificar que tem um risco ergonômico para manuseio manual de cargas, por exemplo. E aí, uma das minhas sugestões é implementar, por exemplo, uma paleteira pantográfica. O que é isso? É um equipamento que quando eu vou empilhando as cargas, não fica uma pilha alta para eu ter que elevar os meus braços lá em cima para pegar esse produto que está empilhado alto ou para eu ter que jogar lá no alto novos produtos. A paleteira pantográfica vai baixando conforme eu vou acrescentando cargas novas e sempre fica numa altura adequada para o funcionário. E quando eu vou tirando essas cargas, ela vai subindo para essa pilha acompanhar a altura ideal, ergonomicamente correta, para fazer esse manuseio. Aí eu te pergunto, adianta a empresa fazer esse investimento pós análise ergonômica do trabalho se eu não treinar os funcionários em qual é a altura ideal que essa paleteira tem que ficar durante a paletização desses produtos, durante o empilhamento dessas caixas, dessas sacarias, etc. Não adianta. Pode ser que ele faça um mau uso e não resolva aquele risco ergonômico que era para ser resolvido a partir dessa implementação. Então, vocês conseguem entender que é tão importante quanto realizar uma análise ergonômica, fazer a gestão dos riscos, implementar as medidas de controle, as melhorias ergonômicas, é treinar os funcionários? Às vezes, até mais importante do que comprar um equipamento adequado ou fazer análise ergonômica é treinar. Porque não vai adiantar, não vai resolver você só entregar ali um material excelente, um equipamento excelente, uma cadeira excelente, equipamentos de manuseio de carga, equipamentos de manuseio de pacientes, se eles ficam lá parados, sem uso, porque os trabalhadores não sabem usar, porque eles não foram treinados, ou porque eles usam de forma errada. Então, treinamentos ergonômicos são muito, muito importantes e são serviços extremamente requisitados. Tchau! 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 Tchau!